Fala nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Flá Tavares, aqui você vai encontrar conteúdos diários e atualizados sobre o nosso Mengão, é isso aí, aqui a gente não para de jeito nenhum, sabe por quê? Isso aqui é Flamengo, meu querido, vamos às notícias aí, a galera tá querendo saber sobre Everton Ribeiro, o que que vai acontecer, porque hoje que se encerra essa situação, vou falar também sobre Michael e sobre Hulk e sobre Jorge Jesus e Daniel Cabral, vamos começar esse vídeo falando sobre Daniel Cabral, os agentes do jogador vão se reunir com a galera aí do Barcelona, vocês sabem que os clubes europeus como Liverpool, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, agora o Barcelona está de olho no jogador e é claro, os agentes de Daniel Cabral estão vendo a melhor opção para onde vai levar esse jogador que tem um excelente futuro, então é um jogador que está sendo muito cobiçado pelos clubes da ponta lá na Europa, na Sombro Negra e com certeza o Flamengo vai fazer uma excelente negociação, pode crer nisso na Sombro e também quero começar nesse vídeo falando sobre o Hulk, a galera viu aí que o filho dele postou nas redes sociais com a camisa do Flamengo, mas eu vou mostrar algo para vocês que saiu lá no site do gol, Hulk sinaliza com resposta ao Atlético Mineiro e confia no acerto e já prepara até anúncio oficial, proposta por dois anos de contrato, Flamengo e Palmeiras sondaram, mas valores oferecidos pelo Galo agradam, uma pessoa próxima ao jogador diz, o projeto do Atlético é excepcional, show de bola, pode ficar no Atlético Mineiro, eu já depositei aqui a minha opinião, eu não queria o Hulk aqui no Flamengo, Flamengo só iria ganhar com ele, se ganhasse, era questão de marketing, vitrine, é um cara que chama muita atenção das mulheres, mas eu acho que no futebol, um cara de 34 anos, está quase se aposentando, um salário alto, na minha humilde opinião, não valeria a pena trazer um jogador desse e fico feliz que ele vá para o Atlético Mineiro e o Flamengo tenha tranquilidade porque seria uma dor de cabeça, o Flamengo tem que ir, como eu falei, com tranquilidade em cima de outros jogadores, como o Borré, que o Flamengo poderia pagar um salário bem menor e está saindo de graça, o Flamengo não pode fazer borrissa, a diretoria não pode pensar nisso, está entendendo na sombra negra? Então eu quero falar sobre o Inxael, o clube lá da Asa tentando levar o jogador, só que o Flamengo está pedindo aí um milhão e meio, eles que chegaram querendo dar uma entrada de um milhão, até agora eles não deram uma resposta para o Flamengo, porque o Flamengo pediu 500 mil a mais na sombra negra, vamos ficar de olho. E agora vamos falar sobre o Everton Ribeiro, o que acontece na ação? O Flamengo colocou uma contra-proposta para o clube do Alnaz, o Flamengo defendeu valor para negociar o meio a Everton Ribeiro. O clube pediu cerca de 10 milhões de euros, cerca de 65,2 milhões. O Alnaz dos Emirados Árabes, entre pagamento e premiações, avaliados com as vendas de Lincoln e Yuri Cesar, o clube entende que pode receber mais pelo Camisa 7. Dentro dos 10 milhões de euros, são 7 milhões que na cotação dá 45,7 milhões e outros 13 milhões de euros que dá na cotação 19,6 milhões por metas. Essa notícia saiu no diário O Lance na ação rubro-negra, então o Flamengo está totalmente certo, o Flamengo está disposto a vender. Então o Flamengo achou que a proposta do Alnaz pelo jogador, o valor estava muito baixo, então o Flamengo aumentou esse valor e até agora nada e sabemos que vai encerrar hoje, não sei até se já encerrou. Então até o momento o Everton Ribeiro fica no Flamengo. E a outra notícia na ação rubro-negra é que o presidente da torcida organizada Raça Rubro-Negra, que é o Anderson, Marcula, ele fez um vídeo nas redes sociais pedindo a volta de Jorge Jesus, ele que quer de qualquer forma o Jorge Jesus de volta no Flamengo. E sabe o que aconteceu? O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, curtiu a postagem aí de Anderson, o vídeo que ele colocou, a hashtag volta, Mr. Jorge Jesus, para quem não sabe, o Mr. está tendo uma sequência negativa de derrotas e ainda está doente, uma infecção respiratória. A gente deseja uma excelente recuperação para o Mr. Então, quando o Marcos Braz, que é um amigo muito íntimo de Jorge Jesus, curte a nação rubro-negra e já fica animada. A gente sabe que o Rogério Senna não está bem no Flamengo, ele é uma incógnita hoje e com certeza ele vai sair domingão, porque não dá mais. Eu acho que vai cumprir o Campeonato Brasileiro e depois disso o Flamengo vai atrás de outro treinador. Então, o Flamengo tem a possibilidade de trazer o Jorge Jesus, porque a torcida de lá não aguenta mais o JJ e nem o presidente atual está aguentando as situações da torcida, porque a torcida está metendo o pau no JJ e no presidente. E vamos ficar de olho na situação aí, nação. Porque até eu queria o JJ de volta, não sei se ele iria fazer o mesmo espetáculo que ele fez em 2019, mas eu creio que ele mudaria algumas coisas trazendo outras peças. Então, é isso nação rubro-negra, isso aqui é Flamengo. Então, Michael por enquanto fica e Everton Ribeiro, né? Então, vamos terminar esse vídeo falando sobre pré-jogo entre Grêmio e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo que vai jogar fora de casa, lá em Porto Alegre, no estádio Arena do Grêmio, nação rubro-negra. O Flamengo que precisa da vitória, tá? Infelizmente, o Flamengo não depende mais dele mesmo, tá? Ontem, o Atlético Mineiro ganhou do Santos, tá? Que está com a cabeça na Libertadores. E, cara, o Flamengo precisa vencer os jogos, ainda torcer, né? Por derrota de quem está lá na frente. Como falei, o Flamengo agora não depende dele mesmo, mas tem que fazer o seu papel. O Grêmio vai vir mordido, né? Por conta da situação contra o Internacional. Parece que o Renato Gaúcho iria colocar a garotada da base pra ferrar o Internacional. Mas, galera, mesmo que entrasse a garotada da base, ninguém ia abrir as pernas pro Flamengo, né? Todo mundo quer ganhar do Flamengo. Ainda mais o Renato Gaúcho, de repente, é um blefe dele. Então, nação rubro-negra. Eu iria com essa provável escalação, tá? No gol, né? Hugo Souza. Zagueiros, né? Eu acho que ele vem de o Ilharão e também o Natan. Não sei se ele vem com o Gustavo Henrique. Mas eu iria com o Natan e o Ilharão. Seria bem melhor. Porque o Rodrigo Caia está de fora, tá? E nas laterais, Felipe Luiz e Wisla. Volantes, eu iria de Diego Ribas e Gerson. Meia escampista. De Arrascaeta e Everton Ribeiro no ataque. Bruno Henrique, que está de volta ainda bem. E Gabigol na ação rubro-negra. Então, essa é a minha provável escalação. E vamos lembrar que aqui no canal Flá Tavares vamos transmitir o jogo ao vivo em áudio. Não.